Boas malta, estou aqui com o comando flysky fs i6x, um comando que muita gente adquire para começar no FPV ou nos aviões telecomandados, é um comando bastante barato, eu fiz um vídeo com este modo, com as antenas, e pediram-me muitos para fazer o teste de ganho, quanto é que ganhei com este modo, que é muito barato, é de muito baixo custo estas antenas, e para ver se vale a pena. Já não é o comando que eu uso na atualidade, mas vou fazer com este receptor, que é o receptor que vem com ele, vamos ver qual é que foi a distância, eu já não tenho, ou seja, não fiz a medição antes destas antenas, mas vou tentar procurar na internet informação sobre isso, e vou tentar fazer essa comparação. Ora bem, aqui o nosso receptor ligado, vamos ligar aqui o nosso comando, ver aqui se ele está, se precisa do bind, e não, ok, está aqui, temos aqui o sinal, vamos fazer até perder sinal, vamos deixar aqui o receptor, ok, temos ali o nosso receptor, ok, temos ali o nosso receptor, e depois vou deixar um mapa do Google Maps com a distância que consegui, até onde consegui. Aproveitar também que no outro vídeo onde eu fiz como colocar estas antenas, algumas pessoas me pediram para explicar o porquê porquê. de ter mudado de comando. Eu mudei para um Radiomaster, um T16S, penso que seja esse o modelo. Porquê? Porque eu tive ainda cerca de um ano com este comando, foi quando comecei, foi o comando que eu comecei porque é um comando de muito baixo custo, com cerca de 40 a 50 euros consegui ter o comando em Portugal, já com porte. E para começar penso que seja um comando muito bom. Oi? Ok, já não teve nenhum carro a passar. Agora bem, como eu estava a dizer, o que eu encontrei do problema neste comando, não, uma limitação, ele já está a pitar, mas penso que ainda temos que ir ao sinal. Já está a ficar fraco. Ok, também o receptor está para ali. Vamos continuar. O que é que me aconteceu? Este stick nunca, este teixo, nunca ficava ao centro. Eu experimento é calibra-lo. Posso fazer um vídeo de como calibrar este comando, os sticks. Ele tem o mesmo modo próprio para os calibrar, mas não foi suficiente. Isto pode ter sido só do meu comando. Não quero dizer que, se vocês compreirem o vosso, seja neste stick, pode ser neste, ou noutro, ou em nenhum, mas foi o que eu encontrei. O que fazia com que eu, na programação, neste caso do drone, tivesse que colocar um número do stick morto, da zona morta, muito alto. E depois, quando começava a funcionar, já era demasiado para o que eu às vezes queria fazer. Foi esse o motivo, mas para começar e aprender, foi mais do que o suficiente. E ainda temos sinal, fraco. Vamos continuar. Atenção que também existem receptores um bocadinho melhores. Aquilo era o receptor clínico com o quando. Muita gente nos drones não usa aqueles receptores até de vídeo também. Vamos aqui acelerar esta parte. E... ok. Perdemos aqui o sinal, como podem ver já está desligado. Eu vou tentar encontrar na internet alguém que tenha feito o teste só com o comando normal, para vos tentar colocar a distância de um e do outro. É assim. Isto é muito barato. Eu penso que no vídeo em que fiz isto, coloquei na descrição o link para as lojas que vocês conhecem online. São muito baratas e com certeza que ajudam. Talvez não seja, se calhar, uma coisa gigante. Mas que possa ajudar. Ok, malto. Aproveitei para fazer outro teste. Tirei as antenas. Já estamos, se calhar, a cerca de 100 metros. Talvez um bocadinho menos. Ainda não temos sinal. Vamos ver quando é que ele ganha o sinal. Isto, sem antenas, é possível que não seja muito diferente do comando normal. Vamos ver. Do comando sem estas antenas, com o modo normal. Ainda não ganha o sinal. Ele ganhou e perdeu sinal. Ok, já temos sinal. Conseguirem ver aqui? Ainda é fraco. Ele liga e desliga. Ok, agora já temos sinal. Ok, se entretanto viramos na direção oposta do receptor, parece-me que ele não ganha sinal. Vamos virar para o receptor. Exatamente. Ele já ganha sinal. Vamos continuar. Ele está a pitar porque o sinal é fraco. Agora, entretanto, já parou. Não, ainda está a pitar. O sinal ainda é fraco. Isto agora já parou. Isto agora já parou, quer dizer que o sinal já está mais estável. E tal. É possível que talvez, se calhar, com as antenas originais ele dê um bocadinho mais do que só com estas fichas. Mas, eu vou tentar procurar. Ok, vamos, se calhar, não sei se chega a uns 50 metros. Ok. Bom malta, já estou aqui a chegar ao sinal onde deixei o receptor. Vou tentar vos pôr as localizações exatas dele sem as antenas e com as antenas, onde é que ficou, a distância. Atenção que no fim do percurso que fiz com as antenas, ele começou a descer um bocadinho. Era uma estrada um bocadinho a descer e isso também pode ter influência, como é óbvio. O receptor também estava ao nível do chão, não estava no ar. Ou seja, mais uma coisa também é cortar um bocadinho o sinal. Por isso é normal que vocês no ar tenham um bocadinho mais de sinal do que eu tive aqui agora. Vou deixar só o carro passar. Ok. Temos ali o nosso receptor. Que ainda está ligado. Pronto. 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 Como vocês veem, ele estava aqui ao nível mesmo da estrada, por isso eu estive sempre com o comando mais ou menos ao nível. Lá para o fundo onde eu fui é que começou a descer ligeiramente e isso também pode ter influência, como é óbvio. Como vocês veem, é praticamente campo aberto. Ou seja, há algumas coisas a ter atenção que no meio de edifícios o sinal vai ser menor. Mas por exemplo, aqui em campo aberto, se estivéssemos a voar, realmente íamos ter uma distância maior do que a que tivemos agora. Isto porquê? Porque o receptor ia estar no ar e não ia ter mesmo nenhuma obstrução ao seu sinal. De resto, parece-me ok. É um comando, na minha opinião, bastante bom. E como vos digo, aquele dos estigos pode ter sido azar o meu. E pronto, ficamos por aqui. E pronto, ficamos por aqui. Tchau, tchau.